Ah, poxa, qual vacina que nós temos que comprar quando ela ficar disponível? Será que vai ser a vacina chinesa ou de Oxford? Qual que o governo... Espero que o governo não limite nenhuma opção. Se o governo acha que uma é melhor que a outra e que serve e fez estudos para isso, ok, mas eu, como consumidor, eu gostaria de ter opção, porque eu não confio em absolutamente ninguém. Eu confio nas pessoas que eu confio. Eu não confio em nenhuma burocracia local, nenhuma burocracia federal, estadual, não confio em uma burocracia supranacional da ONU, então eu não confio menos ainda. Então eu vou confiar em médicos que eu conheço, aqueles que estão ali ao meu alcance e que estão ao alcance do conhecimento também da minha família, no boca a boca mesmo. Então eu estou resgatando aqui o que eu acho que um conservador deveria estar olhando agora e falar assim, poxa, espero que o governo não limite as minhas opções que eu possa escolher. E falei, olha, se você quiser tomar a vacina chinesa, eu não vou tomar, mas também não vou te privar de você ir lá e ficar testando a vacina do Dória, lá no Butantan, etc. Eu espero ter outras opções aí que a Anvisa e tal não vá me cercear dessas opções. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.